Agora eu vou colocar... Vou colocar... Mestre Adesivo Não dê o seu médico, mas não dê o seu médico. Mas depois, depois de você abrir, você vai abrir macio. Então, você vai abrir o seu médico? Não dê o cara. Você vai abrir o seu médico. Você vai brilhar a brilha, ou não vai abrir o seu médico. O que é isso? 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 O que é isso?